Música Ministros do Superior Tribunal de Justiça determinam que plano de saúde pague tratamento de obesidade mórbida em clínica de emagrecimento. A decisão é da terceira turma ao julgar recurso especial de um plano de saúde que não queria custear o tratamento de emagrecimento de um usuário. Ao recorrer à justiça, o paciente que tem obesidade mórbida grau 3 alegou insucesso em outras terapias tentadas e afirmou que não poderia se submeter à cirurgia bariátrica. Por possuir outras doenças, o procedimento havia sido descartado por causa do risco de morte. A Justiça da Bahia condenou o plano de saúde a custear a internação do usuário e ainda a pagar indenização por danos morais. No STJ, o relator do recurso, ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que havendo indicação médica para tratamento de obesidade mórbida ou severa por meio de internação, não cabe à operadora negar a cobertura. O relator destacou que tal tratamento é fundamental à sobrevida do paciente, não se configurando simples procedimento estético ou emagrecedor. De acordo com o ministro, a legislação é clara ao indicar que o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde e lembrou a jurisprudência da corte, no sentido de que o médico ou profissional habilitado é quem estabelece o tratamento adequado e não o plano de saúde. Desta forma, os ministros mantiveram a decisão que obrigou a operadora a custear o tratamento do paciente, mas afastaram a indenização por danos morais. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.